Esse é o Elfes de Nelly Do Aistre de Bota Redonda Não Come so much Presidente Eles são apenasuchsis Se botãoume repeated Eles são apenas Vasco Nestaефidira Lá na vida E ela não pode se machucar Mas de senate Editado Fim Não viu a diferença? Esse daí é o DJ Soares, seu filho da vida Toma! Se você não transa, não escute a LCTPR Porque ele é o rei da putaria Perdiu a diferença? Esse daí é o DJ Soares, seu filho da vida Tchau, tchau, tchau